O sistema respiratório é o que participa de maneira mais imediata da produção da voz e inclui as vias aéreas superiores, como a faringe e a laringe, os pulmões e os músculos respiratórios, como o diafragma, músculo localizado sob os pulmões e os intercostais, músculos localizados entre as costelas. A respiração fornece o ar, que é a matéria-prima básica para a vibração das pregas vocais e a produção do som de nossa voz, que se dá a partir do fluxo expiratório que passa pela laringe. Por isso, respirar com eficiência é o mais importante pré-requisito para falar e cantar bem. De fato, o conjunto dos órgãos envolvidos de modo mais imediato na produção vocal, o chamado aparelho fonador, é constituído basicamente pelo sistema respiratório, com adição dos articuladores presentes na cavidade bucal, como a língua e os dentes. Intimamente ligado ou vinculado ao sistema respiratório está o sistema circulatório ou cardiovascular, responsável pela circulação de sangue no organismo e pela distribuição e pela distribuição e recolhimento de gases respiratórios, principalmente gás oxigênio e gás carbônico e de outras substâncias que nutrem ou que são excretadas pelas células do nosso corpo. O oxigênio que inspiramos chega através do sangue e as células que produzem a energia necessária, inclusive para falar e cantar.